O Ministério da Saúde informou que até esta terça-feira foram notificados 95 casos da hepatite aguda no Brasil. Segundo o Ministério, um caso foi classificado como provável para hepatite de origem desconhecida. É de uma adolescente de 16 anos de idade em Mato Grosso do Sul. Segundo a pasta, 68 registros de hepatite aguda permanecem em investigação e 27 já foram descartados. O Ministério da Saúde também registra cinco mortes e sete transplantes de fígado. O infectologista pediátrico da Santa Casa de Porto Alegre, Fabrício Mota, cita os principais sintomas que os pais devem ficar atentos. Os sintomas da hepatite aguda, de etiologia desconhecida, que os pais devem se preocupar, geralmente vem com mialgia, que é aquela dor no corpo, náuseas, vômitos, cansaço. A febre pode vir presente, apesar de não ter sido um sintoma tão comum nos casos que têm sido relatados no mundo. Dor abdominal, os pacientes podem ter quiterícia, que é aquela cor amarelada no corpo, principalmente no branco do olho. Em alguns casos, eles podem ter as fezes mais esbranquiçadas e a urina um pouco mais escura. A hepatite aguda ainda não possui causa conhecida pela comunidade científica internacional. Até o momento, os exames laboratoriais descartaram que estes casos sejam portadores das hepatites virais já conhecidas, dos tipos A, B, C, D e E. O médico explica que os sintomas são parecidos e é preciso fazer os exames para todos os tipos conhecidos da doença. Sempre que o médico estiver esperando um quadro desses, investigando, ele tem que sempre solicitar todas as hepatites que a gente já conhece, esses outros vírus que causam hepatite, como o Epstein-Barr-Citomegalovírus, alguns outros vírus que também cursam com hepatite. A hepatite aguda é investigada em 33 países com 650 casos prováveis para a doença. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Sandra Fontela.